Hoje eu vou, me solto os teus olhos E reclamar, vir na vida do Senhor altar Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar do meu Senhor Hoje eu vou, me solto os teus olhos E reclamar, vir na vida do Senhor altar Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar do meu Senhor Esse é mais o que eu tenho que pagar Vou te ver o meu, será provado Vigo, digo, vai, eu sou o que me dá Fale o que eu não consegui, quer ser em mim Se quiser levar tudo que tem, pode reclamar Porque, pastor, não é erro de suas mãos Deixe apenas o meu coração E vou pra não descer o Deus da mão E me curou E me curou E eu sou o que não pode viver Quando eu necessito da sua cura E eu sou o que não pode viver E eu sou o que não pode viver Agora é tudo que eu vou te Oh, aleluia Salte aí agora, né? Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode pegar pra ver E eu sou o que não pode viver 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 Se quiser apertar o que eu tenho Pode levar O pé em suas mãos Com este papel eu sou de interação Porque eu tenho amor, você não está falando E me cruza, e me cruza E vai poder viver, porque este amor eu sou de Deus E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver E vai poder viver, porque este amor eu viver Porque eu deixei sempre o nosso orgulho Me dá pra ver o fim A defesa de mim, a mentira de maldito Me dá pra ver o fim Porque está lá, agora eu posso passar Me dá pra ver o fim Porque está lá, agora eu me vejo a multiplicação Me dá pra ver o fim Porque eu deixei sempre o nosso orgulho Porque eu deixei sempre o fim Eu deixei sempre o fim Eu deixei sempre o fim Para ver o fim A CIDADE NO BRASIL